Este acidente foi registrado durante a noite deste sábado por volta das 22 horas no bairro Pagnonceli, em Pato Branco. A colisão foi na rua Tobias José Nezi e o condutor deste golfe não percebeu que a rua era sem saída e acabou batendo numa árvore. Estavam no veículo quatro pessoas, duas delas crianças que felizmente não se feriram. No entanto, os dois adultos ficaram feridos. Duas equipes do SAMU foram acionados e socorreram as vítimas. A polícia militar registrou a ocorrência.